Opa! Boa noite, mundo! E aí, tudo bom? Pois é. Mais uma vez, agradecendo o carinho e a audiência lá no Bom Dia Mundo. Está cada vez melhor. Conto com vocês nos próximos vídeos. Muita gente elogiou ontem a entrevista com o ator Rui Rezende, o vídeo dessa segunda-feira também repercutindo a morte do diretor Toby Hooper. Pois é. Uma triste notícia aí no nosso Bom Dia Mundo, mas tinha que ser dada. Bom, pois é. E hoje a Globo está exibindo agora, enquanto você está vendo esse vídeo e perdendo tempo comigo, assistindo o Boa Noite Mundo, a Globo está exibindo o filme Voo de Emergência. Um filmaço, aliás. Um grande filme. Vale muito a pena ser visto. Mas ele vem acompanhado de uma triste coincidência. Quando ele foi exibido a primeira vez, ano passado, também em tela quente, pouco tempo depois aconteceu aquele acidente trágico lá com o avião da Chapecoense, que se tornou a maior tragédia com um time esportivo aqui no Brasil. Infelizmente, tem essa triste coincidência. Mas o filme é uma excelente produção. Vale a pena ser visto. Tem alguns abusos ali, algumas coisas meio fora de lógica, mas ainda assim é um excelente filme. E você quer saber o que está em cartaz amanhã no Bom Dia ao Mundo? Pois é. Então, olha só. Tem programação, claro. A tradicional programação do Sim, Huberto Mauro. E, aliás, nesta terça-feira, dia 29, o Palácio das Artes está bombando lá no Bom Dia ao Mundo. Tem um monte de novidades do Palácio lá para você. Então, não perca o Bom Dia ao Mundo nesta terça-feira, 9 da manhã, aqui no YouTube, com reprise às 3 da tarde, lá no Facebook. Por enquanto, é só encerrando a transmissão de hoje. Boa noite, mundo. Segunda-feira, 28 de agosto de 2017. Até mais.